Boa na moto, boa na cama, boa na pista, boa na treta Quero ver tua água entrar com ela a noite inteira Porque ela tira onda e ninguém te tira cortando As madrugada em busca de adrenalina de carro Com as amiga curtindo, funk na alta, whisky E energético pra completar a noitada Faz caso que ela frequenta, só entra selecionada O bonde dela é o aço, é o fogo da mulherada Toda produzida, toda lapidada Ela é o terror, é a rainha da quebrada Toda produzida, toda lapidada Ela é o terror, é a rainha da quebrada Boa na moto, boa na cama, boa na pista, boa na treta Quero ver tua água entrar com ela a noite inteira Boa na moto, boa na cama, boa na pista, boa na treta Quero ver tua água entrar com ela a noite inteira Se não aguenta porque veio Porque ela tira onda e ninguém te tira cortando As madrugada em busca de adrenalina de carro Com as amiga curtindo, funk na alta, whisky E energético pra completar a noitada Faz caso que ela frequenta, só entra selecionada O bonde dela é o aço, é o fogo da mulherada Toda produzida, toda lapidada Ela é o terror, é a rainha da quebrada Toda produzida, toda lapidada Ela é o terror, é a rainha da quebrada Boa na moto, boa na cama, boa na pista, boa na treta Quero ver tua água entrar com ela a noite inteira Boa na moto, boa na cama, boa na pista, boa na treta Quero ver tua água entrar com ela a noite inteira Se não aguenta porque veio